Seja bem vindo ao meu canal Construindo, pois vou estar deixando esse link de mais um sonho para vocês Espero que vocês tenham curtido no meu canal, se puder se inscreva nesse comentário pessoal E até o próximo vídeo galera, e vamos lá! E aí pessoal, seja bem vindo ao canal Construindo, hoje vou estar deixando para vocês o significado de sonhar com pé Geralmente sonhar com pé tem seu significado dependendo de como ele foi no sonho Pode representar a saúde, pode representar a proteção e a responsabilidade, bem como o problema financeiro também E também pode estar ligado a inveja e decepções, mas tudo vai depender de como foi seu sonho Primeiro significado é se você sonhar com pé sujo Sonhar com pé sujo é um sinal de que você ainda está muito ligado ao passado Que seu passado está desempenhando um papel muito sério em sua vida Lembre-se de que o que passou pertence ao passado E que tudo o que você pode fazer é viver o presente e preparar seu futuro Considere o passado como uma fonte de experiência que trouxe você até o presente Mas que não pode influenciar negativamente assim Aproveite as experiências boas que teve e considere as experiências ruins como aprendizado Para não cair novamente em erro Se você sonhar com pé ferido, quando no sonho os pés estão feridos Significa que você está enfrentando ou enfrentará conflitos e situações tristes na rotina Mas também que você precisa lidar com essas questões para fechar o ciclo Talvez o sonho com pé machucado está ligado a algum tipo de problemas que pode estrapalhar você na sua caminhada Muitas vezes também você sonhar com pé machucado Pode ser até pessoas jogando coisas em você para que você não consiga realizar as suas coisas Que você não consiga seguir o seu caminho Então pode ter vários significados Mas está ligado que você passará por algum tipo de problema Para você não conseguir conseguir a sua caminhada Conseguir andar na sua caminhada E se você sonhar com pé sangrando Então sonhar com pé sangrando mostra que você poderá passar por uma fase de problemas e de conflitos Que precisa se preparar para ter calma e ponderação Se você estiver gastando seu tempo no trabalho e com pessoas de seu relacionamento Os conflitos podem vir de sua vida familiar Que está sentindo sua falta É importante que tenhamos equilíbrio fazendo aquilo que seja necessário para todas as pessoas Não podemos nos dedicar só ao trabalho ou só aos amigos Temos de cuidar principalmente da nossa família Já que a família é nosso porto seguro E se você sonhar com pé descalço Sonhar com pé descalço é um presagio sobre alguma infortuna que você poderá enfrentar Algo que independente de sua atitude como se fosse uma força do destino Mas você deve encarar como mais um teste para mostrar a si mesmo Que está preparado para tudo o que pode acontecer É uma forma de crescer e de se fortalecer Pense que tudo o que acontece tem um limite e que o sol vai voltar a brilhar E se você sonhar com pé cortado Sonhar com pé cortado é um aviso para tomar cuidado com as suas posses Você poderá de alguma forma ter um prejuízo material Perdendo um bem que valoriza muito Cuide bem dos seus documentos e tome cuidado com as pessoas que chegam a você oferecendo lucros fáceis Ela pode querer esse lucro para ela depois E se você sonhar com pé pequeno Sonhar com pé pequeno é um alerta do seu subconsciente para que você não tenha medo ou preocupações com relação ao futuro Deve estar faltando confiança para que você tome uma atitude com relação ao seu trabalho E se você ficar parado, outras pessoas irão ocupar o seu lugar Mostre que tem capacidade e competência para resolver os problemas profissionais e conseguir sua vitória E se você sonhar com pé grande Sonhar com pé grande é um bom sinal Você terá uma mudança para melhor em sua vida com boas recompensas financeiras E se você sonhar com pé de mulher Sonhar com pé de mulher é uma alerta Se você for mulher, indica que você terá uma rival no seu caminho Se estiver solteira, tome cuidado com alguma amiga que esteja interessada em seu parceiro E se você for casada, cuide bem do seu marido Para o homem, a indicação é de que encontrará uma mulher muito inteligente e muito segura Se estiver casado, este encontro vai balançar o relacionamento E se você for solteiro, é a mulher que deve segurar pelo resto da vida E se você sonhar com pé de criança Sonhar com pé de criança é um sinal de que você está se recusando a amadurecer e enfrentar a vida Procure não ser dependente das pessoas e encontre o seu próprio caminho Pisando no chão com pé de adulto, de pessoas seguras e confiantes nas próprias decisões E se você sonhar com pé cabeludo Sonhar com pé cabeludo é um excelente sinal Cabelo nos pés indica que você tem muita saúde e vitalidade E que terá uma longa vida Se estiver cortando os cabelos dos pés, tenha cuidado Cuide bem das finanças para não ter uma surpresa desagradável E se você sonhar com pé quebrado Sonhar com pé quebrado não é um bom sinal Indica que você terá uma perda na família A morte de algum parente ou mesmo de uma pessoa muito querida E se você sonhar com pé torto Já com pé torto também não é um bom sinal Está antecipando uma fase ruim em sua vida Mas nada que deve preocupar tanto Já que se trata apenas de uma fase passageira E se você sonhar com pés que não se encaixam nos sapatos Se no seu sonho seus pés não se encaixam nos sapatos Significa que você sente exatamente assim na sua vida Ou seja, sente que você não se encaixa na vida que está levando Talvez você esteja muito preocupado em tentar se encaixar no seu ambiente profissional Ou no seu ciclo de amigos E se você sonhar com pés mal cuidado Esse sonho significa que você precisa dedicar mais atenção a você mesmo Talvez ultimamente você não tenha conseguido reservar um tempinho para se cuidar E esse sonho vem para sinalizar que talvez seja a hora de você se cuidar mais E se você sonhar com pés no gramado descalço Esse sonho vem para sinalizar que você está prestes a realizar seus sonhos e desejos Nesse momento a covid também pode estar associada à esperança E por isso esse sonho é um ótimo preságio E se você sonhar que beija o pé de alguém Então se você sonhar que alguém comece a beijar seus pés Isso significa que você foi responsável por alguma situação Que hoje te causa muito arrependimento E se você sonhar com pés amarrados Quando no sonho você vê uma pessoa amarrar seus pés Significa que essas pessoas que você admira Acham que tem poder sobre você E isso é algo que você deve mudar Então tome cuidado E se você sonhar com pés inchados Quando os pés aparecem inchados em um sonho Significa alguma mudança repentina no seu trabalho ou relacionamento Tente se lembrar dos detalhes do sonho Para saber como encarar estas mudanças da melhor maneira E se você sonhar que está olhando para seus próprios pés Então né Estar de cabeça para baixo Olhando para os próprios pés Em sonho né Significa que você está enfrentando alguma situação embaraçosa Está com vergonha disso É uma expressão do seu sentimento Mas também um indicativo para que você encontre Um caminho para se libertar desta situação Que não te faz muito bem E se você sonhar com calo nos pés Pois calo nos pés sem sonho Fala sobre dificuldade para concretizar Projeto que você tem em mente O sonho impede que você faça um planejamento detalhado Antes de tornar este projeto realidade Para assim estar preparada para qualquer situação que venha a acontecer E se você sonhar com dor nos pés Se no sonho você está sentindo dor nos pés É sinal de que você está se sentindo inseguro Com relação ao sentimento de algum ente querido Analise os detalhes do sonho Para tentar identificar esta pessoa E pensar sobre qual seria a melhor maneira de resolver esta situação Sem que ninguém se chatee E se você sonhar que não tem os dois pés Quando no sonho você não tem nenhum dos pés Mas também não sente dor Este é um alerta de que você precisa planejar melhor Seus projetos futuros Para que possa acolher bons resultados E se você sonhar que não tem um pé Esse sonho se refere a problema com um projeto futuro E sugere mais uma vez que você planeje cada detalhe Antes de colocar em operação A falta de planejamento pode ocasionar em dificuldade frustrações E se você sonhar com uma pessoa conhecida sem os pés Se no sonho vem uma pessoa conhecida sem os pés Muito possivelmente você está sendo injusto Com alguma pessoa próxima de você Ou de algum ambiente que convive Este é um alerta para você reavaliar seus comportamentos E por que não um pedido de desculpa Mode Lai 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 Obrigado.